Agora é comigo! Renato Rios Neto, hora do jornalismo policial raiz! 110% de disposição! Show Nutella! Sai pra lá! Aqui não! É hora do quê? Do quê? Da casa, cara! Sossega o seu dedinho nervoso! Sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está aqui despelando! Segundo um, mais uma semana começando com 110% de disposição! Levanta a cabeça, guerreiro! Levanta a guarda, guerreira! Porque eu sou mais você nesta guerra! A ferida aberta em nossa sociedade! A violência contra a mulher! Mais uma mulher assassinada, porque o homem não aceitava o fim do relacionamento! morta a facadas na frente de toda a família! Ninguém me contou, não! Eu fui lá conferir! O Alterosa Alerta O Alterosa Alerta sempre em cima do fato, botando o dedo na ferida e mostrando os problemas da nossa sociedade, a dura realidade, mais um feminicídio, mais uma mulher que perde a vida de maneira violenta, mas, pelo menos, desta vez, uma pronta resposta. A casa caiu para um homem de 51 anos que matou a ex-companheira de 38 anos em uma festa familiar no bairro Chacras Contagem, em Contagem, quase no limite, com Ribeirão das Neves. Ao meu lado, o Tenente André Gustavo, do GEPAR, do 40º Batalhão. Tenente, como é que foi que isso tudo aconteceu? Renato, recebemos a informação, via Copom, que o indivíduo havia esfaqueado a sua ex-esposa e havia evadido do local. De pronto, iniciamos uma operação cerco-bloqueio nas imediações do bairro Liberdade, que, inicialmente, a informação que o crime fora na cidade de Ribeirão das Neves. Chegamos no local, percebemos que era na cidade de Contagem. Foi feita a operação cerco-bloqueio e conseguimos interceptar esse veículo, crossfox, de cor preta, que tinha um amassamento na porta, esse amassamento, em virtude dos populares terem tentado linchar esse autor. Conseguimos fazer a abordagem, o indivíduo não esboçou nenhuma reação no momento da abordagem e confessou, friamente, que havia esfaqueado a sua esposa, em virtude de um desentendimento. Quando os militares chegaram no local, constataram que esse indivíduo não morava na residência dessa ex-esposa, eles haviam terminado, ele não aceitava o fim desse relacionamento. Ele voltou ao local porque recebeu informação que estava acontecendo uma festa no local com os familiares dessa vítima. Ele entrou em atrito verbal com a vítima e efetuou o golpe de faca, deu a facada na região da carótida, do lado esquerdo, um golpe apenas, e foi o suficiente para essa vítima virar óbito. Infelizmente, uma vida de uma mulher jovem, 38 anos, foi ceifada em decorrência de um termo de relacionamento. É isso, gente. O Alterosa alerta, como sempre, mostrando para você a dura realidade. A casa caiu, este suspeito está atrás das grades, mas, infelizmente, a mulher perdeu a vida. Ô, gente, tem algumas coisas que são os bastidores da notícia, né? Este suspeito aí, esse camarada, esse assassino, que matou a ex-companheira na frente de toda a família, e a casa caiu! Ele estava dentro daquela viatura ali. Eu tentei ouvir ali, ó, naquele momento ali, eu tentei ouvir a versão do suspeito, mas ele estava num sono tão profundo, tão profundo, que o povo ficou, acorda, senhor! Acorda, senhor! Eu mesmo fiquei, ó, 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 não acordou de jeito nenhum. Isso, depois de matar a ex-companheira na frente de toda a família. Então, vocês percebam como é que ele estava preocupado com o crime que ele cometeu, né? A casa caiu, e tem que cair mesmo. E hoje, inclusive, é o dia estadual de enfrentamento ao feminicídio, e nós temos, e a gente sempre bate nessa tecla aqui no Alterosa Alerta, nós temos que enfrentar esse problema de frente. Primeiro lugar, fazendo a casa cair para os covarcos. Segundo lugar, mudando a mentalidade. Acabou! Aceita que dói menos. Cada um para o seu lado. E vida que segue. Acabou!